Eu queria partilhar com o Valdízo nesse momento, né? Tá aberto ali, tá? Valdízo, eu queria que você partilhasse quem é Valdízo, esse homem de Deus, né? Quem era Valdízo antes de conhecer esse amor misericordioso de Deus? Rebelde, né? Eu era uma pessoa que vivia só para as coisas do mundo, não tinha expectativa de vida, vivia só angustiado, não tinha sossego. Uma vida mesmo, uma vida que só vivia preocupada, só vivia, apesar de ter uma família grande, mas eu não sentia como que eu não tivesse apoio de ninguém, assim, eu encontrei o xalão. Hoje eu não sei, porque hoje eu tenho um ator, um atendimento, né? E é muito bom fazer parte dessa obra. Hoje eu estava pensando, assim, né? Nós já temos um grupo, às vezes eu rezo, aí já me lembro do grupo, quando eu terei isso, né? É uma coisa que antes eu não tinha vontade. Hoje eu vejo, assim, lá nessa cidade, de a gente fazer parte desse grupo que a gente reza, principalmente pelas coisas que acontecem hoje, né? Hoje eu estava lembrando da questão do que eu estava rezando pelos policiais. Hoje eu vou rezar pelos doentes da nossa comunidade. E hoje eu sinto, assim, como eu faço parte do xalão, eu sinto a dor do meu próximo. Ver uma pessoa sofrer, hoje ter a paixão daquela pessoa. visitar tantas pessoas hoje nessa situação de um acompanhamento, a gente, até uma boa palavra. Maurício, e hoje o grupo Santa Terezinha é pra você, o que é? O grupo Santa Terezinha é pra mim hoje, ele é um grupo que me faz feliz. por várias pessoas que eu conheço hoje assim, eu vejo que a gente tem esse grupo como se fosse uma... ...espírito de defração pra gente se confortar nas pessoas, uns aos outros, às vezes, esse grupo que eu me identifico, através dele eu aprendi a ser mais humano, aprendi a perder o medo de falar, o medo de, às vezes, expressar aquela vergonha que eu tinha de partilhar, e esse grupo é muito, e a gente aprende, né? Maurício, então nós estamos vivendo o Péreo Natal, o que é que você desejaria pro pessoal? Eu desejo que todos eles sejam muito felizes, muita saúde, a família de cada um deles, a Mariana, que a gente tem que rezar por ela, que ela agrava, ela é lá e ela. Hoje eu me desculpe, eu não posso perder a praia aí, muita saúde, saúde, saúde e paz, e muita harmonia. Então, Raul Dias, meu irmão, que Deus lhe abençoe, lhe conceda paz e bem, né? Shalom! Tchau! Tchau! Tchau!